Oi, pessoal! Tô passando aqui pra ensinar vocês a fazer o ponto X, tá? E mostrar a diferença do ponto V pro ponto X no amigurumi. Então, os dois são pontos baixos. No ponto V, que é o que normalmente a gente faz os amigurumis, a gente pega aqui com o fio por cima da agulha e passa. Tá vendo? Olha, de novo, por cima e passa. Então, esse é o ponto V, tá vendo? E não fica o Xzinho, ele fica um Vzinho. Agora, se você quiser aprender a fazer o ponto X, é bem parecido. É bem fácil também. Olha, a diferença vai ser que quando você passar, em vez de você passar o fio por cima da agulha, você vai passar o fio por baixo, assim, olha. Você pega ele por baixo, puxa e fecha. Tá vendo? De novo. Coloca o fio, em vez de pegar por cima, você pega por baixo e fecha. Então, de novo, por baixo, puxa e encerra. E assim vai ficando, olha, esse ponto Xzinho. Olha que bonitinho ele fica no amigurumi, fica muito legal. Tá bom, pessoal? Essa é a dica de hoje. Tchau, tchau.